E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, eu vou fazer uma coisa, mano, que vocês viram esses dias atrás, que foi quando eu fiz um convite pra aquela personal, a Amanda, em que eu conheci ela em um vídeo onde eu tava pedindo dinheiro com a minha XJ6 vestido de mendigo. Isso mesmo, rapaziada. Eu liguei pra ela esses dias atrás, né? E eu chamei ela pra gente sair. E ela ficou um pouco assim, mas ela falou, não, mas vamos treinar, né? Eu falei, não, mas então vamos começar primeiro pela dieta, né? Aquele papinho furado, né? De quem quer conhecer a pessoa, mas não quer dizer que eu não vou aceitar o treino dela. Afinal, cês sabem que nos últimos tempos eu andei fazendo muita dieta, eu andei fazendo exercício. Eu confesso pra vocês que eu tô motivado a voltar a fazer os treinos, a fazer dieta, igual eu tava fazendo tempos atrás aí. Fiz ano passado, fiz esse ano. E eu confesso pra vocês que de uns meses pra cá, mano, eu desandei, velho. Eu desandei, eu parei de fazer dieta, tô tomando refrigerante, eu tô comendo lanche, tô comendo pizza. Falando nisso, tem uma na geladeira ali, quatro queijos. Meu amigo, que pizza boa, mano. E assim, a gente tinha conversado, eu e ela, e eu falei pra ela pra gente sair, dar uma volta, né? Conversar e tals. Afinal, a gente se conheceu, né? Naquela pegadinha. E depois, eu só fiz uma ligação pra ela, a gente nunca se encontrou. E eu acho que vai ser um momento legal, assim. Eu não sei se ela vai se importar comigo tá filmando, né? Já comecei aqui filmando. De repente, eu mudo pra câmera do meu celular, pra pegar e dar uma aliviada aí, né? Porque a câmera do celular, ela acaba aguentando filmar junto com essa câmera aqui. Acaba filmando igual. Meu celular é um iPhone 12 Pro Max. E, já que eu falei do iPhone 12 aqui, Pro Max, eu tô fazendo uma rifa de um novinho na caixa ou 7 mil reais no Pix, por apenas 2 reais. O linkzinho vai tá na descrição desse vídeo aqui. Eu sei que, assim, eu mandei uma mensagem aqui pra ela agora há pouco. Perguntando, né? Falando, ô, e aquela vez lá e tal, que eu te chamei pra gente sair, comer, tomar um sorvete, trocar uma ideia, assim, um negócio assim, bem de boa. Ainda tá de pé? Ela disse que sim, que ainda tava de pé. Então, eu combinei com ela. Eu vou encontrar com ela ali agora. Vou pegar, vou sair daqui de casa. E, pelo que ela me falou, ela tá na casa de uma amiga dela. E eu vou passar lá pra buscar ela, pra gente sair. Quem sabe eu posso chamar isso de encontro? Talvez, né, rapaziada? Talvez. Eu sei que, assim, vamos sair daqui de casa. Vamos lá encontrar com ela. Já deixa o like nesse vídeo aí, que ajuda a gente demais. E, meus amigos, me desejem sorte aí, pra que eu não tome um bolo, né? Já pensou? Se eu chego lá no endereço que ela me passou e ela não tá lá, eu fico esperando? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo, hein? E eu torço pra que não aconteça de novo. Então, vamos sair daqui agora. E, bora encontrar com ela. Deixa o like nesse vídeo aí, que ajuda a gente muito. E, vamos que vamos. Ó quem eu acabei de encontrar aqui. Oi, gente. E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Viu? É... Te deu golpe, hein? Você deu golpe. Deu golpe. Não, mas o negócio é assim. É. Lembra que eu falei pra você pra gente treinar? Mas, primeiro, a gente pegar e ir pra parte da dieta, né? Tipo... Sim, comer alguma coisa. Então. E aí, você poderia, tipo, pegar e... De repente, me dar algumas dicas, né? Tipo, do que eu poderia comer nesse período da dieta, coisa assim, sabe? Aham. Então, tipo, eu acho que pra, né? Pra começar, assim, um lanchinho, de repente... É um bom começo. Aham? É um bom começo. Comer um lanche? É, aí eu te acompanho no lanche e depois você me acompanha. Mas... Hoje é seu dia do lixo. Hoje é meu dia do lixo. Hoje é meu dia do lixo. Hoje é meu dia do lixo. Eu falei pra galera aqui, ó... Vou usar com você, vou gastar com você. Eu falei pra galera que, tipo assim, meu dia do lixo tá sendo todo dia, já faz um tempo, sabe? Segunda, segunda. Praticamente, quase. Eu tenho que parar de fazer isso, eu acho. Não, agora eu vou te pôr na linha. Não, tipo assim, ó. Falei. Eu aceito, né? Tipo, ó... O treino, eu aceito fazer a dieta, até porque eu gostava, né? Você tá empolgado? Ah, eu tô. Tá? Eu tô. É. Tão gritando ali, ó. Eu acho que é pra vocês, que eu achei o personal, personal. É a torcida. Então, acho que tá arrumando o jogo agora, né? É. Ai, meu Deus do céu, não vai sair na rua pra comer e o povo vai tá comemorando o jogo. O que importa é manter a nossa fome. Você tá com fome, você tá com fome? Ah, eu tô. Tá? Mas, tipo assim, eu não faço ideia do que dá pra gente comer ainda, sabia? Mas, vamos... Vamos comer o lanche, deixa eu pegar o cinto aqui. Coloca o cinto. Vamos atrás de um lanchão aqui pra gente aqui, ó, rapaziada. E aí, mano? Eu sou fitness, mas eu como bastante. Ô, mas, ó, hoje é sábado. Hoje é sábado. Então, tipo assim, você merece um dia aí na semana aí pra, né? Sim, a gente treina pra isso, né? Isso, um dia tem que comer, né? Sim. Tem um lanchinho que tem logo ali, eu acho que você vai gostar. Você pode perguntar uma coisa, você gosta de coxinha? Eu amo coxinha. Coxinha. É meu salgado preferido. Então, vou comprar também uma coxinha pra gente. O que você acha? Eu gosto. Coxinha de sobremesa. Lanche e coxinha. Ó, viu? Eu vou te engordar, meu personal. Vou te dar coxinha de surpresa, velho. De sobremesa, de surpresa. Pode ser. Bom, vamos fazer assim, rapaziada. Meu Deus do céu. Dale, dale. Vamos sair aqui, então. Vou parar de filmar um pouco pra tomar um pouco de cuidado, galera, porque tava rolando um jogo de futebol da Libertadores e eu não sei nem quem ganhou ainda. Você sabe, Amanda? Palmeiras. O Palmeiras ganhou? Palmeiras ganhou. Aí sim, hein? Você torce pra qual time? Eu não sou fã de futebol. É? Eu não sou muito. Eu também não acompanho muito, não, viu? É? Mas, tipo... Só vim pensar... Mas eu curto, de vez em quando, fazer umas brincadeiras, assim, de futebol no canal e tal. Falando no canal aqui, você não se importa de eu ter chegado filmando? Não. Tranquila? Tá tranquila? Tá me acostumando com a ideia. Bom, menos mal, então, né? Vamos indo aqui, mano. Porque o povo aqui tá meio doido, mano. O povo tá acelerando forte, buzinando. Cê é doido, velho. E eu acho meio perigoso quando é assim. Porque, geralmente, muita gente assiste jogo, tomando uma cerveja, tomando alguma coisa. E aí sai dirigido desse jeito, né, mano? Então, tipo, tomar bastante cuidado aqui, né? Vamos tomar cuidado aqui. Cuidar da personal aqui. E vamos ver o lanchinho ali. Se a gente consegue chegar no lanchinho. Vamos ver se não vai estar muito lotado. Se estiver muito lotado, de repente a gente tem que ir em outro lugar, outra opção. Bom, então que vamos, né? Gente, chegamos aqui no drive-thru. Já tá na hora desses caras patrocinar nós, hein, mano? Eu só acho. Manda um lancho pra nós aí, turma. E, ó, o cardápio tá ali. Já tá aparecendo os cardápios ali. Eu tenho que decidir. Cheeseburger, cheese bacon, cheese chicken crispy. A coxinha deixa comigo. E tem salada lá, ó, pra você que é a personal. É, vou usar a refeição livre com vontade. Sério? Sério. Você já tá decidindo aí? Eu vou pegar um salada e bacon. Salada e bacon? Salada e bacon. Salada e bacon. Qual que eu pego, hein? Eu acho que eu vou escolher o mesmo que você. E mais a coxinha, ó, avô. Mais a coxinha de sobremesa. E pra beber? Eu já tomei uma limonada, que é muito boa. Não sei se você gosta de limonada. Eu amo limonada. Pode ser, eu te acompanho. Limonada? Limonada. Ai, meu Deus. Esse negócio é capitã, me dá um desespero. Limonada, então? Limonada. Bom, ó, vamos chegar ali, então. Pagar por aqui, rapaziada. Aqui, ó. Aqui nesse restaurante, tipo, é drive-thru. Mas dá pra pagar lá dentro também, tá ligado? Mas eu escolhi aqui. Agora o problema aqui, mano, é que o meu carro é baixo. E pra mim alcançar. Tá, salada e bacon, limonada. E só, né? E só a coxinha. E a coxinha, a coxinha. Tem que ter a coxinha. Sem falta. Bom, deixa eu comprar aqui antes que o carro de trás dá uma buzinadora em mim. Mano, é mó trampo, velho. Porque, tipo, você alcança? Você quer que eu segura você aqui? Eu vou usar o celular. Não, não. Aqui, ó. Vou começar. Dá pega. Deu uma celular usada ali. Salada e bacon. Qual que você quer? Você vai pegar qual? Pega um. Um M? Pode ser. Vamos no M. Já é o jantar, hein? O celular é o carrinho. Quer batata? Não. Não? Pegar a coxinha. Tem a coxinha, né? Limonada. Meu Deus, vou quebrar isso aqui sem querer, velho. Peguei. Aqui, vou colocar dois. Duas limonadas. E a coxinha, vou colocar uma porçãozinha pequena. Dois lanches. Duas limonadas. E uma coxinha. Perfeito, mano. É isso, galera. Firmar. Não desejo informar o CPF. Quero pagar do cartão de crédito. Cadê meu cartão? Ai, meu Deus. Pra cima. Foi, acho que foi, hein? Vamos ver se vai sair ali a notinha. Ah, sai aqui, ó. Aí sim, hein? E agora, alcança? Ai. Pô, eu não alcanço? Queimando, você mais. Ai, meu Deus. Um carro muito baixo aqui. Sabe o que... Nossa, vou até trazer o esforço aqui. Pera aí. Rapaziada do céu, que dificuldade. Nossa, consegui. Pronto. Agora, só aguardar. Chega a nossa vez. Nossa, eu tô com fome. A gente pegar e comer, né? Daí pegou no drive, não sei se vai dar pra comer no carro aqui dentro, hein? Dá sim, mas com fome. É gostoso. O quê? Aqui dentro é pra comer. Aqui sim, mas eu não sei se tem a vaga aqui do restaurante. Ah, do restaurante. Sabe? Vamos torcendo. Vai dar tudo certo. Vamos torcendo. Então, qualquer coisa a gente come na rua. É, então. Qualquer coisa não é para no canto ali. Pronto. Já era. Ó. Ganhamos um brownie, hein? Ganhamos um brownie. Acho que é só porque eu tô fuga da dieta aí, eu ganhei um brownie. Olha só. Vamos, vamos ver. Minhas flechinhas, o seu, e o meu. Abre ele, vamos ver o jeito que ele é. Vamos ver se ele é bonito. Tem que patrocinar mais aqui, gente. Aí deixa, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá bonita, tá bonita. Tá tão bonito quanto a personal, hein? Meu Deus, olha esse luxo, galera. E ainda ganhamos um brownie. Ela deu um pra cada, será? Deu. Um pra cada? Não, um só. Olha. Agora deu, né? O brownie deu. Pode ser, então, ó. E a coxinha. Nossa, a coxinha é muito bom. Você é louco. Você vai comer coxinha ou vai comer o lanche? Eu vou comer os dois, né? Os dois. Os dois, né? Tá bom. Vamos comer aqui, ó. Vou tentar estacionar aqui pra comer aqui. Só não sei se pode, porque tá meio lotado aqui. Talvez não possa, mano. Não sei. Vamos tentar. Rapaziada. Tomar essa limonada aqui. Fomos expulsos ali. Tava muito lotado. Não podia comer ali, né? Só comei aqui na rua. Não é nada não, né? Come aqui no carro. E essa coxinha? Olha. Dá uma ardidinha nela pra mim mesmo. Ai, depois eu vi o barulhinho daqui. Tá bem crocante. Muito crocante, né? Que delícia. Gostou? Não sei. Você já tinha comido ela antes? Não. Primeira vez. Vamos aqui. Galera, pensando em uma coxinha boa, mano. Eu tô falando, você tem que patrocinar a nós, velho. Você é louco, essa coxinha é muito boa. Deixa eu ver desse aqui. Mano, você é louco. Que bom. E aí, personal? Satisfeita. Nossa senhora. Eu tô cheio, hein? Vou até abrir meu zíper. Eu não tô me aguentando aqui, não? Por que isso? Ó, acho que agora já inicia a dieta. Já começou? Agora tá preparado. Acho que agora a dieta tá iniciada com sucesso. Mas você quer começar agora ou quer deixar pra segunda-feira? Você aguenta correr no lago ali comigo, depois desse rangão? Agora, agora nem eu aguento. Nossa senhora. Mas amanhã cedo a gente vai. Amanhã cedo? Amanhã cedo. Oxe, não pode ser de noite? Sete horas. Meu Deus. Gente, ela comeu, hein, velho. E eu ia falar pra você, ela comeu mais que eu aqui, hein? Que a coxinha ali, ó. Eu comi aquela do começo. Depois, quando eu vim, faltava só duas ali pra acabar. A personal aqui come. Amanda, vou te falar. Bate forte, hein, Amanda? Ah, Amanda, que isso? Vamos treinar pra isso. Queimar, né? A caloria, né? Que ganha. Sim. Mas é isso, então. Eu vou terminar esse vídeo aqui agora, gente. A gente vai comer o brownie. A gente ganhou de brinde ali. Ganhamos um brownie. E vamos marcar esse treino aqui. Eu e ela agora. Pra em breve viver aí. Eu dar aquela secada. Beleza? Amanda, dá tchau pra rapaziada. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Fala. Até a próxima. Até o treino. Bom, rapaziada. É isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.